Fala galera, mais um vídeo aqui e hoje Windbreak Episódio 10 Episódio 10, a P acabou né? Não tivemos gancho nenhum do Episódio 9, então é ruim São três episódios né? É, são três episódios, estamos no Episódio 10, tá? Depois esse vai faltar só três E hoje eu acho que vai dar uma enroladinha, vai ter que preparar Conversa né? Vai ter que preparar, porque... Café Com certeza eles vão estar lá na lojinha da menina Comendo aquele ouvir rei, beijinho Café, eu que queria o café É, pra acordar, tá dormindo pra caralho E é isso galera, se você gosta de Windbreak, faz um comentário aí pra ajudar a gente Deixa seu like também E se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? E vamos pro vídeo Vamos lá, vamos lá Começou no mesmo canto É É pra eu estar só se divertindo Final feliz aí pra todo mundo Tô dizendo uma chorrasqueada aí, ó A mordida Ah, o pescoço vai tá do... Tá indignado já E o zangu que participaram aí, todo mundo lutou, mas o que participaram foi o vindo e o chefe, né? Que tava ficando um... É só os principais aí, né? Shhh... Já consegui ter um gatozinho, ó cara Ob do gastrite, ali e... Não porque, tá doido Ah tá doido Ah, bom, deixa eu subir esse vídeo, casgado, só tem doido aí, mano, não dá nem pra chamar Ah, o Togame agora virou bonzinho, tinha todo um jeito legal, agora eles estão todo... Não lembro, de novo, mano, já pediu desculpa, já tá todo mundo bem, vai comer, até os meninos voltaram, não era preto antes, né, fez aí sem vida, cara Ah, que tu começou, né? Tu começou quase isso aí, mano Que punição é essa? Não, não é, cara, bichamote. Bichamote. A bichamote a risada aí, né? Cuidado todas as gástries aí Ume-chan, por que é o Tepeiro que é tão divertido? Eu, eu gosto de comer, eu gosto de comer. Ah, eu não aprendo. Não disse nada. É o Lufo. Eu também gosto de comer. Eu gosto de comer. Ume-chan? Eu gosto de comer. 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 Eu gosto de comer e falar. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. O que é? O que é? Pagodezinho, mano. Tem terraço. Ah, terraçozinho, pagodezinho. E as primas. Não tem uma prima nesse início. Eu só comi uma mulher até hoje. Aqui é a cozinheira. Olha o restaurante. Você se perdeu no personagem O poder é subir na sua cabeça Tá faltando chegar uma ganguzona mais casca grossa Um ganguinho que semeia o mal Esse xixi toren era muito gelo e pouco whisky Você pensou que era uma coisa era outra Esse pequim de gato Então muito feliz Você está gostando de comer Você está gostando de comer Sem dúvida Você está gostando do que o seu coração É isso Se você gostar de comer Você está gostando do que o seu coração Você está gostando do que se pode comer É, ele queria melhorar a cidade, né? Pronto, já é a diferença entre vocês. Olha o som aí que ele tá passando aí. Ninguém chega no lugar nenhum sozinho. 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 Vai ser igual ao pivete. Sim, sim, sim. E ele lembra, bem assim na questão de temperamento, o pivete, né, mano? Parte pra cima. Não tem um, não tem um... Ninguém chega no lugar. Ninguém chega no lugar. Não tem um... Não está nesse bolso o tempo todo? Você não vai lutar de novo não? A luta de vocês foi meio Mandrake, né? Dê só um tchauzinho com a mão A gente tem muito que se desenvolver ainda É, acho que a Tori aí tá novinha ainda É, é um gato minha, né? Só tem dois? Acho que a galera vai chegar agora Oi, tudo vai se reunir com a galera Era legal você aparecer, sim, os cara Eu não sei se fazer isso Vai comer o pão do caraca! Um pãozinho com chocolate, mano! Acho que isso é feijão. Eles gostam muito, feijão doce, né? Vamos dividir, né, com os outros? Não, é só ganhar os líderes. É só os líderes. É só o presidente e o vice-presidente. Vai chorar! Choram pra caramba! Pelo amor de Deus! Ele pareceu o cara mais durão de todos! Agora tá uma maria mole real! Tá chorando mesmo! É chuva! É verdade! É verdade! Parece um Fortaleza, né? É sol e chuva mesmo tempo! É... Pra tacar a garrafa nos outros, tu não chora, cara! Tá bom! Fica com medo! Já amassou o cara da besteira desse jeito, viu? Não, não! É, meu! Não tá me confessando, ó... Os pobzinhos, até! Quando eu tô com pena dos caras, tô com pena de se torna, mano! É, quando eu pensei nisso, ó... É, mas como é que a história aí, mano? É, mas como é que a história aí, mano? Tava apanhando aqui de graça! Não é! Picar do bichão de vocês dois aí! o maluquizinho aqui acabou acarretando a briga lembrando que tudo isso já aconteceu em dois dias foi ele chegou, brigou e no outro dia já estava no confronto meu filho, eu estou todo fudido o pescoço aí parece com a Kendra no dia de noite a mulher vai falar alguma coisa, vai ver todo mundo lascado quer saber do Sakura ela está ligada na filozofia do Nenho ela está ligada na filozofia do Nenho fazendo o discurso dos dois deixa o cara ir embora meu irmão não vai falar que você disse com a Sufra ela está ligada que você já está ligada no dia o que você acha? só que você já está ligada no dia seu filho, eu vou falar o que você acha que eu sou? ou não, você acha que você acha que você está ligada no dia que você acha que a Sákura tem um saque que eu soube e que você acha que a Sákura tem um dia Ah, eu vou um papê agora, vai. Não, vai não, mano. Conversar mesmo, mano. Mesmo em apressamento do Xuxi. É. A bicha morre tem um cafezinho. Não consigo não ouvir. Tem uma luta de um barranco que você não consegue ouvir. É, mas você já está demorando. Ah, eu não achei isso. Eu estava definindo isso. Sáquura, você parece que fosse uma romântista. Sáquuras, você chega aqui. Não, você está falando disso. Você está dizendo, não estava falando isso. Você sabe que você está bem. Mas é simão uma telepação. Ih, que droga, essa é a sua Você tem um ataque aí mentiroso, roubado E pega pelo vento, viu, você tem que ser na pôr Ixi, puta Você vai filmar ele agora? Você acabou de conversar com Togame e você gostou de gostar Eu gostei do Togame, isso foi massa Ele me fez só o pindalece pra mim Eu estou fazendo isso, então eu não vou fazer isso. Por que eu não preciso dizer que eu não vou fazer isso? É isso aí... Eu estou feliz, porque... O que? Eu, eu... Eu me lembro que tem um homem que vem do mundo do mundo, e eu me lembro que tem um homem que gosta de ser. Eu pensei que é um homem que gosta de ser. Eu estou com certeza. Eu estou com você, Kioto. Eu estou com você e me lembrou. É um bofo aí, de qualidade O cara tá passando bem acolhido, olha aí o estômago Tá gostando? É, não gosta nada dessas coisas Você tá parecendo um cachorro que passou a ver, todo ele apanhando Não, mas é, mano, mostrou o início dele Foi justamente isso, era tudo tela preta Ninguém gosta dele não, mano Rejeitado, mano Esse cara é de bambuí também, né? Tá de uma fome até lá O que é isso? O que é isso? Ah, agora você não entendeu Eita, lá é um homem Descer aí, abre a boca O que é isso? O que é isso? É tudo bem Tudo bem O que é isso? Deixa o Nire aí Que personagem aí Esse Nire aí é o pior personagem daquele em cima Tomou tempo aqui de tela Não, mano Acabou é chato e... Ainda não termina as traças Então se você for fazer isso. Então você for fazer uma conversa com Tome. Não sei se você for... Você não pode aceitar isso, não é? Mas, para você não aceitar isso, você não pode aceitar isso. Você é o que pode aceitar isso. Você pode aceitar isso. Você não tem que deixar de aceitar. não me enganou, não me enganou, não me enganou vim aqui se você conseguir, eu não posso ser o que você conseguir 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 não sei a gente recebeu apoio no topo o cara ficou pouco o cara tem praticamente uma roda só precisou andar na leve do e substituir vai jogar o gol vai jogar o gol eu acho que o único objetivo dele é ser aceito acho que ele não vai chegar nem ao topo não cara é porque o que ele quer ser é ser aceito pelas pessoas né é eu acho que o propósito dele ele vai começar a ser direcionado para um outro caminho tá ligado é não ao topo é tipo se ele chegar ao topo vai ser consequência ali para o final da trajetória dele mas é não vai ser sobre isso tá ligado vai ser sobre as coisas que vai acontecer com ele e até porque o objetivo de quem tá no topo agora que é esse cara aí o Memia Memia meio que já tá realizado que é deixar o local bem né isso é ou então tipo ele tá ali no topo só para manter se o clima é assim ah se eu montei 100 mil os rec do topo para dar espaço para quem para realizar o sonho dele aí né entendi e agora que eu reparei que a gente não ligou aqui ó foi mesmo mano pelo amor de Deus o canal tá de bom a pior mas é isso galera se você gostou desse episódio como eu não gostei só conversa mas deixa o seu like faz um comentário aí tá se você não é inscrito se inscreve no canal eu gostei um pouquinho pô é um pouquinho assim não teve pena não teve propósito do que a gente espera o problema é esse não deixou o gancho nem pro próximo é o outro próximo vai ser mais conversa é verdade é aquele pelo menos um gancho um gancho de pena é é é verdade tô assistindo um anime de gang pra ver os outros falarem som né mas você também não então é isso compartilha faz um comentário deixa o like aqui FISKEBOL